Santa Teresa disseva, quando eu peco, eu me... eu imaginava que quando eu pecado, o que é sucesso, eu pecado de dentro de Dio, porque se Dio Padre, Dio Filho, Dio Espírito Santo é dentro de mim, e quando faço, penso em algo de cativo, mas penso da sola. Dio é ali, e eu pecado não só davante a Dio, mas de dentro de Dio. É forte. E o que dizemos em esta festa de Dio Espírito Santo darei a nós primeiro esta graça? A tribulação vem, não precisa chamar a tribulação, mas uma vez que a tribulação vem, você deve entender que a tribulação produz pazência, a pazência produz uma virtude provada, e a virtude provada produz esperança. Chiedemos à Santíssima Trinidade, Dio Padre, Dio Filho e Dio Espírito Santo, que produzca em nós todas essas virtudes.